Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar, me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, Mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar, me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, Mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama E é impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quando a gente ama, simplesmente ama E é muito ruim para a gente ama